Mais de 5 toneladas de café solúvel foram consumidas no Brasil no primeiro semestre deste ano. A praticidade em preparar o produto é um dos fatores para este crescimento. Os dados são da ABICS, que é a Associação Brasileira da Indústria do Setor. A reportagem está aqui, pode balançar. Ana Flávia é uma das brasileiras que consomem o café solúvel. A corretora de imóveis explica que a correria do dia a dia une a praticidade de preparar a bebida. A corretora, mãe, dona de casa, motorista, leva o menino para cá e para lá. Meu marido levanta muito cedo e já faz o café com açúcar. Então na correria, para ser mais prático, mais rápido, eu só esquento a água no micro-ondas, coloco o café solúvel e tomo meu café sem açúcar, sem precisar fazer outra garrafa de café sem açúcar. A corretora ainda esclarece que houve influência para gostar do café solúvel. Eu via meus pais tomando café solúvel, tanto é que a gente acordava mais cedo e já deixava a garrafa de água fervida na mesa. E meus pais levantavam depois, porque a gente ia para a escola muito cedo, e faziam esse café solúvel lá na hora com adoçante, porque meu pai tem diabetes desde que eu sou criança. E aí eles tomavam com adoçante. Só nos seis primeiros meses deste ano, os brasileiros consumiram mais de 5 mil toneladas de café solúvel, ou seja, um crescimento de 5,3% em comparação a período igual do ano passado, quando o consumo foi de 4.900 toneladas. Eu acredito que pela praticidade do café solúvel, a gente consegue aí ter esse aumento do consumo. Hoje as pessoas têm a vida muito corrida, o cotidiano, então eles acabam consumindo mais café solúvel pela praticidade, que é simplesmente pegar aquele pó, jogar na água quente e estar pronto para beber. Sobre a mesa, a especialista mostra os grãos do café em vários estágios. Jennifer explica cada fase do produto. O café, ele chega, né, para a gente verde, e aí a gente, a torrefação faz a torra do café. Posteriormente a gente mói, faz a extração do café, e após a extração é feito um processo que a gente pode chamar de liofilização, que é a desidratação do café extraído. Então a partir daí, retira-se toda a água do café, não é um processo químico, é um processo natural, né, a partir de equipamentos, e assim a gente vai ter o café solúvel. E cresce o consumo. Café é bom de qualquer forma, né? A partir daí, retira-se o café solúvel.